O dia arrancou, mal dormido De boca seca e olhos no chão Rusnou cansado, destruído Hoje vai ser um dia, não O almoço foi pesado, estou estragado Não há tempo para ensaio, saio sem testar o som O fio de beca é que manda, já é da banda Se tivermos sorte, isto só corre mal Com um sorriso rasgado, sigo em frente como quem não quer ver Mal me queres, ponho de lado, bem me queres, eu quero acrescer Depois sombras do passado, cresce o caminho traçado Um anjo sem gripo, a guitarra faltou O alinhamento mudou e ninguém me avisou O azé tomou, a choca evaporou O clique atrasou E a vida nem começou O trompeto ficou maneta e perneta O microfone dá choca, o toque e o piano já bebeu A mesa de palco, chispa, dá farisca Se tivermos sorte, isto só corre mal Com um sorriso rasgado, sigo em frente como quem não quer ver Mal me queres, ponho de lado, bem me queres, eu quero acrescer Mal me queres, ponho de lado, bem me queres, eu quero acrescer Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Projinho está cabisbaixo, com lenho no contrabaixo E vai chover a valer Vai chover a valer O gravato não sabia Que sabia de magia Em todo o chão Já nem há fotografia Porque a luz não permitia O dia é para esquecer O dia é para esquecer Nem aquele dia previa Que hoje o dia Ia ser Um dia não Com um sorriso rasgado, sigo em frente como quem não quer ver Mal me queres, ponho de lado, bem me queres, eu quero acrescer E vejo as sombras do passado Que acho o caminho traçado Traçado Eu vou, eu vou, eu vou sejar em dor Na cama Eu vou, eu posso estar, bebe Eu vou, já não ligo em são, só chamas Eu vou, durmo quando morrer Eu, o banho da tempestade Vemos que o povo sabe Eu, a letra da totalidade Sim, onde passa na rádio Na rádio Eu, o banho da tempestade